fala corajosas do meu coração como é que vocês estão por aí espero que estejam todas bem e hoje eu fiquei pensando qual temática trazer pra gente conversar hoje né quem olhou meu vídeo passado viu a questão do julgamento e hoje eu vou falar com relação à questão do estresse mas antes de falar do estresse para você que não me conhece meu nome é silvia vasconcelos eu sou psicóloga clínica e eu brinco que a famosa chocolate com pimenta porque já chega chegando fala de carnal de siena e se gostou gostou e se não gostou também está tudo bem mas eu chego falando verdades e às vezes as verdades doem e aí eu quero falar hoje sobre com relação ao estresse você já parou para pensar que a maioria dos estresses que acontecem são escolhas silvia como assim escolhas você escolhe todo o tempo a gente não escolhe para e pensa aí do outro lado você escolhe a roupa que você vai sair da sua casa se escolhe o que você vai comer se escolhe o que você vai beber todo o tempo você escolhe até na questão do estresse se você escolhe se irritar se você escolhe se estressar se você escolhe ficar blá 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 falando palavras estressantes falando palavras que são contaminantes eu vou dizer assim nesse sentido todo o teu campo vai reverberar nessa energia silvia você tá dizendo então que tudo que eu falo acontece na minha vida sim senhora porque se não vejam seja viram pessoas que são estressadas como elas têm até a fisionomia é pesada né já chega com a rancuda ou bicuda já 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 chega com aquele parece a nuvem preta na cabeça pois é são pessoas que trazem muita rigidez que trazem muita pressão e não tem fluidez a silvia mas essa pessoa nasceu assim ela tá fazendo escolha sobre escolha que tá fazendo com que ela tenha esse hábito de comportamento no estresse porque você tem uma opção de escolher silvia é o cara me fechou eu dirigindo e aí como eu não vou me estressar aí pensa racionalmente não que eu vou te dizer que vai adiantar tu mandar ele tomar no cu de que vai adiantar tu esbravejar de que vai adiantar vamos supor que você tá levando seu filho pra escola blá 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 que energia é essa que você tá escolhendo corajosa então se na sua vida você acha tá dizendo que eu não posso ficar irritada não 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 muito pelo contrário mas você tem que saber posicionar a questão também da sua irritabilidade porque senão a tua forma de se comunicar vai ser na raiva a tua forma de se comunicar sempre vai ser nesse pólo aí eu vou te dizer na irritabilidade se você tá nessa marcha corajosa se você tá nessa nessa forma aí eu vou te dizendo de carrão de cena dá um dois passos pra trás corajosa respira na hora que tu já vai explodir com o marido com cachorro papagaio periquito chama o teu nome corajosa Silvia Cê tá aí volta respira te dá 10 segundos como diz o professor Daniel Gulliman na inteligência emocional 10 segundos para com que não aconteça o sequestro emocional e aí nesse sequestro emocional é que tá a famosa cagada porque você vai agir impulsivamente e se você agir impulsivamente vai dar B.O. vai dar merda então antes de você chegar se você tá identificando pela respiração pela fala acelerada pelo ambiente que você tá envolvida que você vai lá e escudir corajosa respira chama o teu nome e conta 10 segundos para depois tu tomar uma atitude porque a raiva inimiga da sabedoria e logo depois dessa raiva vem logo que aliado o estresse então se a vida ela é feita de escolhas escolha ser inteligente escolha ser você uma das ferramentas que eu acabei de te ensinar né aliás duas ferramentas que eu acabei de ensinar é você respirar e chamar pelo teu nome no momento de estresse isso vai fazendo com que tu equalize ali a situação tu consiga tomar a melhor decisão e você faz uma escolha sábia você faz uma escolha que não vai adiantar quebrar a casa abaixo brigar com todo mundo porque isso vai te gerar o que me diz aí vai te gerar fluidez então se não vai gerar fluidez para que você vai agir dessa forma dessa maneira não é não então pense se a vida é feita de escolhas no quesito estresse o que que eu tô escolhendo será que eu estou escolhendo me escutar ou será que simplesmente eu estou no modo fazer e eu estou escolhendo e explodir pensa no que eu te disse e tenta aplicar o que eu tive essas duas ferramentas uma se respira corajosa ea outra chama o teu nome silvia cê tá aí e aí você volta e te dá dez segundos para tu gerenciar as tuas emoções e depois tomar qualquer decisão eu espero ter ajudado muito você com esse vídeo se você conhece alguma corajosa ou corajoso estressado manda esse vídeo quem sabe pode ajudar ele ou ela ok um grande beijo tchau tchau